Oi gente, hoje eu tô aqui na clínica no dia que eu escolhi para celebrar o dia das mães e da forma que eu sempre sonhei, que é fazendo uma ação que eu pudesse doar o meu tempo e o meu dom de cuidar das pessoas e hoje a clínica está fechada para cuidar de pessoas muito especiais, porque mãe já é um substantivo forte e essas mães que eu tô cuidando hoje são mães incríveis. Então a melhor forma de celebrar o dia dessas mães tão incríveis, na minha visão, foi criando um momento de autocuidado muito especial para elas, com palestra, com psicóloga, para que elas possam aprender a gerar esses momentos dentro de casa, numa lista possível para elas, e que aqui a gente possa proporcionar hoje um momento de cuidado, de carinho, de entrega inesquecível. É uma sensação maravilhosa poder proporcionar essa tarde de cuidado para essas mulheres sensacionais que cuidam desses filhos o ano inteiro e merecem todo esse carinho, todo o nosso cuidado. É uma energia muito boa, é um sentimento muito bom. Oi, eu sou Denise, psicóloga. Eu vim a convite da doutora Aline, do doutor Flávio, conversar com mães atípicas é sobre autocuidado. Autocuidado é muito importante porque ele protege da depressão, do burnout, dos momentos difíceis. Ele é o nosso sustento. E essa experiência tem sido riquíssima, porque eu consigo olhar o olhar dessas mães com um brilho diferente, com mais alegria e mais entusiasmo, para os próximos dias. Oi, gente. Eu sou a Juliana, fisioterapeuta aqui da Clínica. Hoje a gente estava fazendo um spa facial nessas mães incríveis e maravilhosas. Tem sido uma experiência muito, muito gratificante, muito emocionante poder estar levando um pouquinho de cuidado, de autocuidado para essas mães que cuidam todos os dias. E, nossa, eu não tenho palavras. Está sendo incrível. Hoje eu cheguei aqui achando que eu fosse transformar elas e eu que saí transformado. Foram histórias inspiradoras de mulheres fortes, resilientes, que eu fiquei muito grato de poder estar participando dessa ação e vou levar para a minha vida. Muito obrigado mesmo. Hoje estar aqui foi um mix de emoção, vários sentimentos, histórias lindas. E, tipo, tirar o sorriso delas. Não foi só realçar a beleza, mas sim tirar aquela mulher que estava lá no interior, sabe, escondida. E, assim, foi emocionante. Estamos vivendo hoje um momento especial aqui. Aqui na clínica. Um dia de acolhimento, de muito amor, onde nós estamos recebendo o projeto Heróis do Amor. Apadrinhado também pelo Cristo Redentor, através de sua madrinha, Gardênica Valcante, com seu programa Vem Com A Gente. Esse projeto incrível, Heróis do Amor, que é realizado com muito esforço. Esforço de várias pessoas que contribuem para um grupo de mulheres que têm filhos autistas. E, na maioria das vezes, essas mulheres são mulheres que vivem uma carreira solo, sem marido, sem apoio, e que dedicam a vida inteira aos seus filhos e que não conseguem ter um momento único de autocuidado, de cuidar com si própria, de receber o amor, de receber carinho. Então, hoje, através do projeto Heróis do Amor, nós recebemos 21 mulheres incríveis que participaram de palestras com psicóloga e estão fazendo um rodízio aqui na clínica de autocuidado, maquiagem, cabelo e, principalmente, um pouco de acolhimento de toda a nossa equipe, que está levando muito carinho e amor para essas mulheres. Eu sou a Suelen, checista da Clínica VR. Esse evento tem muito significado para mim, não só porque eu sou mãe, mas como mulher. E cuidar do outro é algo muito especial que vai além. E uma mãe sempre cuida, ela sempre se doa. Então, assim, cuidar de quem cuida é bem diferente. É bem... porque, assim, a pessoa está sempre cansada, esgotada. Então, assim, a gente tem que levar o conforto, levar um carinho. Cuidar de uma mãe, com uma mãe especial, é diferente. A gente tem que levar mais carinho, mais atenção e tocar com as mãos. É cuidar com as mãos. Esse dia de hoje aqui na clínica da doutora Lini, com a presença da Gardênia, o que significa isso, né? Como que impacta, não só sobre a minha vida, mas principalmente sobre essas mulheres maravilhosas. Essas mulheres, na maioria das vezes, são invisíveis à sociedade. São negligenciadas de múltiplas formas. A grande maioria é abandonada pelos seus pares e tem uma vida de dedicação exclusiva ao filho. Então, no momento que a gente traz essa mulher para o autocuidado, que a gente fala para ela, Hoje eu estou aqui para você. O que você quer para eu te deixar mais bonita? O que você quer para se sentir mais feliz? Então, essa é a sensação que eu tenho hoje, de que as mães que eu amo, as mães que eu admiro, estão sendo cuidadas, escutadas, acolhidas e olhadas com um olhar muito especial. E eu agradeço muito a toda essa equipe maravilhosa. Meu nome é Adriana, sou mãe do Clayton, né? Eu hoje estou me sentindo uma mulher incrível, né? Porque nós só se vemos como mãe. E hoje eu pude viver como mulher, né? Coisas que é muito difícil para uma mãe atípica. Então, assim, quando eu comecei a fazer o procedimento, né? Que hoje a gente fez botox, a gente fez maquiagem, a gente fez o cabelo, eu pude parar um pouco e ver como é importante cuidar de mim. Que muitas vezes a gente não consegue nem olhar no espelho, nem sentir o cabelo. muitas das vezes. Então, esse procedimento que aconteceu hoje aqui, esse evento que aconteceu hoje, ele impactou muito nós como mães. Então, assim, eu me encontro muito feliz, muito feliz e agradeço muito por tudo que foi feito hoje pela gente. Oi, meu nome é Isabela, sou a mãe da princesinha da Valentina. Mas foi muito importante, muito importante mesmo, a gente poder olhar um pouco para a gente e vocês se doarem, mostrando para a gente o quanto também a gente é importante, né? Eu quero agradecer. Vocês foram incríveis, trataram a gente super bem. Sabe, estou me sentindo linda, estou me sentindo outra. Nem me conheci, que eu não sabia que eu era essa Isabela aqui. Não sabia que existia, né? Agora, estou olhando para mim, estou me vendo linda e estou me vendo não só como mãe, né? Estou me vendo como mulher, como uma outra pessoa. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram para a gente. Me chamo Kátia Quintino, estou aqui participando desse projeto. Está além das minhas expectativas, né? O que eu esperava para hoje. Já passei por alguns procedimentos e o sentimento que tem dentro de mim é gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão por estar aqui, pelos profissionais que estão nos atendendo, né? Se disponibilizaram para estar nos atendendo para que esse dia fosse incrível como está sendo. Meu nome é Débora. Hoje eu me encontro aqui nesse spa, né? Vou dizer um spa, gente. Que para mim está sendo muito maravilhoso. Estou hiper feliz, está sendo grandioso. Nunca vivi esse momento. Hoje eu estou me vendo um momento muito maravilhoso demais. Obrigada a vocês por tudo. Por tudo que vocês estão fazendo por nós. Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade. Mas graças a Deus estamos aqui para agradecer vocês por tudo. Por tudo, gente. Eu não tenho mais palavras para dizer. Olá, meu nome é Simone. Sou uma das mães atípicas do projeto Heróis do Amor. Estou aqui para dizer que estou amando essa tarde aqui. Amando tudo. Fiz a aplicação de Botox. E assim, estou amando tudo. Só agradecer mesmo a Gardênia, ao Grupo Heróis do Amor, especial a Fabrícia. Que está nos proporcionando algo que a gente nem imaginou que a gente poderia ter. E a gente está tendo hoje o presente do dia das mães. E amei tudo. Amei tudo. Estou muito feliz. Muito feliz. Estou satisfeita. Todo mundo aqui tratando a gente com muito carinho. Assim, me surpreendi muito. Estou muito grata. Muito gratamente. A palavra hoje é gratidão. Que bem. Estamos aqui hoje, mais de 20 mulheres em uma tarde incrível. Mulheres que se doam o tempo inteiro, que muitas vezes, como estávamos agora em uma palestra ouvindo, uma falou assim, olha, às vezes eu vou a um shopping, pagar uma conta, fazer alguma coisa, e eu me sinto culpada se eu parar para tomar um sorvete. E essas mães são esquecidas, porque elas cuidam o tempo inteiro. Mas quem cuida delas? Eu vi uma dinâmica agora, cinco, coloque assim, enumere, cinco pessoas que você cuida. Daí elas colocaram várias pessoas, mas nenhuma colocou a si mesmo. E a gente tem esse hábito, a gente cuida muito dos outros e esquece de cuidar de si. Então é muito importante isso. Então foi uma tarde, assim, incrível, maravilhosa, emocionante. Já chorei muito, já estou com a... não sei nem se estou de maquiagem. E eu sou vaidosa. Mas, assim, uma tarde, assim, muito gratificante. Só gratidão. E para realizar esse evento, essa ação incrível, que vai ficar marcada nos nossos corações, eu quero agradecer toda a minha equipe que organizou, que fez tudo com tanto carinho, desde as frases que elas imprimiram para colocar, nas comidinhas, nas flores, enfim. Toda a minha equipe aqui da Clínica VR, as pessoas que atenderam, que trabalham comigo, que é a doutora Beatriz, doutor Flávio, Suelen, Juliana. Minha querida maquiadora, que sempre me deixa arrumada para os vídeos, a Dênia, que veio maquiar também elas quando acabam os procedimentos, né? A Berê, que é minha designer de sobrancelha, então ela também veio contribuir. O William e a Relu, que são cabeleireiros e estão aqui arrumando elas. Elas saíram já tratadas e bonitas. Além disso, a Denise, que é psicóloga maravilhosa, que contribuiu com uma super palestra para deixar esse momento ainda mais gostoso e trazer bastante informação e possibilidades de autocuidado dentro de uma lista real e factícia que elas possam fazer em casa. A Renova, que é uma empresa parceira que trouxe aí a toxina botulínica para que a gente possa fazer nelas e assim elas experimentarem esse tipo de tratamento e saírem daqui ainda mais leves, com o rosto mais descansado. Além disso, os produtos de beleza deles, a Renova Beauty. La Roche-Posay também contribuiu com filtro solar, sabonetes e também as comidas, o Coffee Break, Isdin e Novioli. Estou muito feliz com a participação de vocês, muito obrigada. Sem vocês esse evento não seria possível. E para finalizar, os meus pacientes queridos e fiéis, que doaram aí a cesta básica para cada uma delas, que é a Annalice, Ana Lúcia e Kézio. Muito obrigada, eu amo vocês. Estamos sempre juntos e vamos sempre longe, juntos e fortes para fazer coisas tão lindas quanto essa que a gente fez hoje aqui. Tá bom? Obrigada, eu conto sempre com vocês e contem sempre comigo também. Muito amor! Obrigada, eu conto sempre com vocês e contem sempre com vocês e contem sempre com vocês e contem sempre com vocês.